No evangelho de hoje, Jesus conta claramente uma parábola para aqueles que achavam que o reino de Deus já ia ser instituído na terra ali, enquanto Jesus estava. Jesus estava indo para Jerusalém, então seus discípulos já achavam que ali já seria o reino de Deus em Jerusalém, que o Messias viria, como o cardeal Ítalo falou ontem. Eles achavam que seria um reino político na terra e que o Messias seria um rei que traria toda a paz material para os homens, como se fosse uma monarquia. E Jesus conta uma parábola em que se traduz, a gente vê claramente a história de Cristo. Ele fala de um rei que vai para outra cidade para ser coroado. E tinham muitas pessoas daquela cidade que não queriam que ele fosse rei. Aqui é uma alusão clara a Jesus. Quantos dos fariseus não queriam que Jesus fosse chamado de rei e decidiram matar? E quantos durante a crucificação gritavam, crucificam, crucificam? E esse caminho de cruz foi o reinado de Cristo. Porque Jesus recebeu uma coroa de espinho, um manto vermelho escarlate, e o seu trono foi a cruz, onde ele nos salvou. Então Jesus fez esse caminho para o reino. Mas antes dele ir, ele, na parábola aqui, esse homem que se tornará rei, ele dá cem moedas a três servos. Dá cem moedas a todos. Então, o que Jesus quer dizer? Que ele dá um dom total a todos, para cada um trabalhar. E foi o que aconteceu também. Quando Jesus, depois de ele ressuscitar, ele esteve por quarenta dias com os discípulos, soprou sobre eles o Espírito Santo, deu o dom de perdoar os pecados, ali Jesus instituiu o sacerdócio, e depois pediu para eles rezarem, até que viesse o Espírito Santo. Ou seja, essas cem moedas, que são o dom igual a todos, é a chama do Espírito Santo, que Deus dá a todos por igual. E, depois de passar do tempo, o rei foi coroado, como Jesus. Ele foi ressuscitado e se tornou rei do universo, rei de toda a criação. Ele já era rei, mas antes ele era rei por natureza, porque ele é Deus. Mas, quando ele se fez homem e morreu na cruz e ressuscitou, ele se fez rei por atitude e redenção. Ele mereceu ser rei. Então, depois disso, desse merecimento de Jesus morrer e ressuscitar por nós, ele volta. E, quando Deus voltar, no juízo final, ele vai perguntar a cada um de nós o que fizemos com o dom que ele nos deu. O que nós fizemos com as nossas orações. O que a gente fez com o dom do Espírito Santo que Deus nos deu. Se a gente for um sacerdote, as confissões, as celebrações. Se a gente for um leigo, as orações, se a gente confessou. Se a gente é casado, se a gente tem filhos, se a gente cuidou dos nossos filhos. Se a gente ajudou os nossos irmãos a encontrarem a Jesus. Tudo isso, Deus irá pedir conta. Eu te dei um dom para você trabalhar. Por exemplo, o dom de evangelizar por redes sociais. É um dom de Deus. E Deus irá perguntar o que você fez com isso. Você usou para falar de Deus ou para falar das coisas que não são de Deus? Você usou para ganhar tempo para Deus ou para perder tempo? Então, todo dado será cobrado. E aí, muitos responderão. Senhor, o dinheiro que tu me deixes rendeu dez vezes mais. E aí, o Senhor recebeu a quantia e deu dez cidades para esse. A cada uma renda, ele deu uma cidade para aquele servo governar. Porque aqui na parábola o rei, ele governa tudo. E aí, ele deixou esse servo bom, o trabalhador, cuidar de dez cidades. O que também rendeu cinco, recebeu cinco. Mas teve um que ficou com medo e devolveu sem lucrar nada. E aí, o rei fala, né? Mas, por que você não pôs no banco? Porque se você colocasse no banco, ele ia receber com juros. E o que é esse banco? Esse banco é quando a gente não tem lugar para usar o dom, mas a gente pede para que alguém nos ajude. Que é o que o banco faz. A gente não tem lugar para guardar o dinheiro. O banco guarda e, com o tempo, ele recebe um dinheiro a mais. Então, quando a gente não tem, não sabe o que fazer com o nosso dom, mas pede para alguém ajudar, ou ensina a outra pessoa a fazer, ela vai lucrar um retorno para a gente. E foi isso que o rei falou que esse servo medroso devia ter feito. Ou seja, Deus falando para nós. E quando a gente tem medo, peça ajuda de alguém. Como Moisés, quando ele teve medo de falar para o profeta, ele pediu para o irmão dele, Araão, ajudar. E aí o irmão Araão falava o que Moisés tinha vergonha, timidez de falar. Mas a palavra de Deus vinha de Moisés, que Deus falava com Moisés e Moisés falava com Araão. Então, foi isso que o rei pediu para que fosse feito. Mas o servo não fez isso. Então, o que o rei fez? Como você recebesse de graça, não trabalhaste, devolve o que eu te dei e dá ao que tem mil, ou seja, aquele que trabalhou mais. Então, as pessoas falaram, mas o que tem mil já tem bastante dinheiro. Por que você está entregando para ele? Aí, o Senhor falou, aquele que muito rende, muito mais receberá. Aquele que pouco faz, até o que ele acha que faz, será tirado. Ou seja, aquele que trabalhou bastante para Deus, ele vai receber ainda os dons daqueles que não trabalham. Aquele que fica parado, sem fazer nada, com medo, o dom que Deus tinha dado para ele, Deus vai presentear aquele que tem mais. Por isso que, quem muito trabalha para Deus, ele recebe mais graças ainda, porque ele trabalha muito. E o que pouco trabalha, ou aquele que não trabalha nada, ele acaba perdendo. Porque na nossa vida é assim. Quanto mais a gente reza, mais a gente acaba rezando. Quanto menos a gente reza, menos a gente acaba rezando. Na vida espiritual é assim. Se a gente para, a gente já está andando para trás. Então a gente nunca pode parar. E, ao final aqui, eu falo uma coisa forte. Quando o rei veio governar, todos aqueles que não queriam que ele fosse rei, eles foram mortos na frente do rei. E é o que acontecerá no juízo final. Jesus colocará todos à sua esquerda, todos aqueles que ele quis salvar. Só que essas pessoas não quiseram ser salvas por Jesus. E aí ele falará aquelas palavras, afastais para longe de mim, malditos. Vocês que odeiam o meu pai, né? Vão para o castigo eterno. Porque eu tive fome, não me deixe comer. Eu tive sede, não me deixe beber. Eu tive frio, não me acolheixe. Eu estive... Eu estrangeiro, não me acolheixe. Eu estive preso, não vieste me visitar. Ou seja, são pessoas que não fizeram caridade. Que não se importam com o amor um dos outros. Então, para não amar a Deus, não basta só não ir na igreja e não seguir Jesus. Mas basta você ser egoísta. Basta você pensar tudo em si mesmo. Quando alguém precisar de ajuda, você não ajuda. Porque você só pensa em si. Então, o egoísta vai para o inferno. Porque ele pensa só em si. Não pensa nem em Deus, nem nos outros. E é por isso que Lúcifer, né? O anjo caído e os seus anjos rebeldes, na última vinda do Senhor, irão para o inferno eterno. E é esses que Jesus falou aqui na parábola, né? Aqueles que não queriam que Jesus fosse o rei. E como a pessoa não quer que Jesus fosse o rei, não tem jeito dela ficar no reinado. Porque ela não quer que Jesus seja rei, né? Por isso ela é lançada para fora, né? Por isso que ninguém vai para o inferno porque Deus quer. As pessoas vão para o inferno porque elas não querem a salvação de Jesus. Então, se a pessoa não quer a salvação, não tem jeito de salvar. E como que é salvo por Jesus? Aceitando os seus mandamentos. Aceitando a sua vivência. Pedindo perdão. Estando com Ele. Ou aceitar Jesus não é dizer com a boca. Mas é viver no coração e na atitude, como diz São Paulo. Então, você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, filho e filha, não importa o dom que Deus te deu, que seja o menor que seja. Que seja de enviar mensagem para alguém. Use esse dom, porque cada pessoa que você levar para Deus é mais um que rende no reino de Deus. E no céu se faz mais festa por um pecador que se converte do que por mil. Noventa e nove, né? Justo que já estão lá. Então, não importa se você tem poucos ou muitos. O que importa é você render para Deus e até usar o banco, se for necessário. Mas o que não pode é deixar o seu dom parado. Não deixe o dom parado, senão você vai perder, né? Então, Deus te ama tanto que deu esse amor para você transbordar para os outros. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Continuemos a celebração da pauta. Tchau.